Que tá na capa. Essa menina aqui, ela é uma catarinense, é a Gabriela de Florianópolis e pode ser a nova integrante de um dos maiores grupos de K-pop do mundo. Ela é finalista dessa competição para entrar no Black Swan, grupo com milhões de fãs. Provavelmente você já deve ter visto esse vídeo. Em 2013, a onda do Psy explodiu no mundo. Agora esse estilo coreano, que mistura canto, dança e atuação, se transformou no K-pop. E é nesse mundo que tem uma catarinense que vai mergulhar de vez. Essa é a Gabriela, moradora de Florianópolis. Tem 18 anos e participa de um grupo de K-pop. Mas ela tá prestes a mudar de vida. É uma das finalistas de um concurso. Esse, feito em Porto Alegre, tem quase 7 milhões de visualizações. Em casa, a jovem coleciona muitos troféus. Só em 2019, ela recebeu 13 premiações de concursos envolvendo o K-pop cover. Agora, ela se prepara para participar da final desse concurso mundial para ser uma das integrantes do grupo Black Swan, um dos mais tradicionais da Coreia do Sul. Para isso, ela deixou para trás mais de 4 mil participantes nas audições. E agora tá entre as quatro finalistas. É a única brasileira. Alguém achou meu Instagram e mandou Nossa, tu passou no concurso do Black Swan, né? Pra quem tá membro. E daí, eu fiquei em choque, porque era 8 da manhã e eu tinha que ir pro ensaio de dança do meu grupo de dança. Pai e a mãe também curtem o K-pop. Foram apresentados pela filha. E aqui, incentivo pra ela conquistar o que quer, não falta. E ela descobriu o K-pop e esse mundo aí, hoje, é a vida dela. É o amor da vida dela, é o K-pop. E passou a ser o amor de toda a família. Agora, é esperar pra viver uma das experiências mais intensas dessa jovem. A chance de integrar um dos grupos mais badalados de K-pop da Coreia do Sul, onde o estilo nasceu, deixa o coração dessa jovem e da família pulsando de ansiedade. Viver da arte pode estar bem perto de se tornar realidade. Eu quero muito que ela seja feliz, que ela viva intensamente todo esse momento da vida dela, né? A gente, já com idade, passou por essa juventude, sabe o quanto é importante se dedicar ao máximo e curtir.